A dança o virgem amor, você pensa que eu já dei Te falei não acredito, juro que eu nunca sentei Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar a horta Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Completei os meus 18 e eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixa ver eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Rrichten a tiripu em caixa, bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Bota a tiripu em caixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Ae piranha, vou nem entrar no assunto porra Geral tá ligado que isso aqui é pele, torvica e mais comunista Sem detalhes A dança o virgem amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Mamãe, eu não quero ver carinho de anjo Eu quero ver o canal do GDance O trem louco da putaria Hoje eu só quero te dar Compartei os meus 18 e eu não agradei Sempre quis sentar desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixava eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota tiro, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Aê piranha, vou nem entrar no assunto Porra, geral tá ligado? Isso aqui é PL Torvica e Maridon Muniz Sem detalhes Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho